Minério de ferro que se transforma em produtos eletrônicos, algodão que vira peça de roupa, celulose que se torna caderno escolar. Esses são alguns exemplos da indústria da transformação, setor que, em um ano, fez o Brasil subir 30 posições no ranking mundial de produtividade. O levantamento, feito pelo Instituto para o Desenvolvimento Industrial, a partir de informações divulgadas pelas Nações Unidas, está alinhado a outro dado. É que entre abril e junho deste ano, a produção da indústria da transformação brasileira cresceu 2,9% comparado ao mesmo período do ano passado. E, de modo geral, a produção industrial cresceu 3% de janeiro a agosto de 2024, em relação aos primeiros oito meses de 2023. Para este economista, os resultados positivos são consequência também da nova indústria Brasil, a política para o setor lançada em janeiro deste ano pelo governo federal. O crescimento do setor industrial tem muitos efeitos, que a gente chama de efeitos para trás. O crescimento da indústria induz também o crescimento do setor de serviços, tanto para trás como para frente, no comércio e nas atividades posteriores à etapa industrial. Então, essa política industrial, que vai buscar dar mais competitividade à indústria nacional, ela é muito importante. A nova indústria Brasil tem seis missões, que trazem metas a serem cumpridas até 2033. Uma delas visa garantir a segurança alimentar e nutricional dos brasileiros por meio do fortalecimento das cadeias agroindustriais. Para isso, a política industrial prevê a mecanização de 70% dos estabelecimentos da agricultura familiar. Atualmente, apenas 18% dessas propriedades são mecanizadas. Uma outra missão está relacionada à saúde. A meta é ampliar a produção de insumos considerados essenciais para o Brasil, passando de 42% para 70% no suprimento de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos. Em todas as seis missões da nova indústria Brasil, está presente o estímulo ao desenvolvimento produtivo e tecnológico, a necessidade de ampliar a competitividade da indústria brasileira, nortear o investimento, promover melhores empregos e impulsionar a presença do Brasil no mercado internacional. Vai faltar energia no mundo para a inteligência artificial. O grande problema da expansão de data centers, em especial de inteligência artificial, é onde é que está essa energia. E é limpa. O Brasil tem energia abundante e energia renovável. 85% da eletricidade é hidroelétrica, solar, eólica e biomassa. Energia mais renovável do planeta. Nós podemos atrair de investimento para poder expandir inúmeras áreas. Enfim, tem um caminho aí pela frente. Para atingir os objetivos, a nova indústria Brasil vai contar com 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026. Nós estamos buscando aprender com o passado, corrigir os erros, aprimorar. Agora, qual é o debate que nós precisamos fazer? Os Estados Unidos estão fazendo política industrial. O FMI, o estudo é de janeiro desse ano, dizendo que 48% da política industrial feita no mundo é China, Estados Unidos e Japão. China, Estados Unidos e União Europeia. Estados Unidos tem 30%, a China tem 30% do valor agregado da indústria. Estados Unidos 20% e a União Europeia tem 20%. Então, nós precisamos de Estado de parceria e com transparência, com eficiência, que nós não temos a mesma margem fiscal que eles têm. Nós não temos a mesma capacidade de fazer política industrial. Então, nós temos que ser muito mais eficientes, muito mais criteriosos, muito mais rigorosos e totalmente transparentes para que isso dê certo. Para essa retomada no desenvolvimento industrial do Brasil, as iniciativas trazem consigo a necessidade de inovação, aliada à responsabilidade social e ambiental. Entre as metas que têm como foco a bioeconomia, descarbonização e transição energética, está a de ampliar em 50% a participação dos biocombustíveis no transporte comercial. Para que a transformação ecológica chegue à indústria, foram definidas como prioridade a produção de bioenergia e de equipamentos para a geração de energia renovável. Desde 2023, outras ações lançadas pelo governo federal apoiam a reindustrialização do país. É o caso do programa Brasil Mais Produtivo, que destina 2 bilhões de reais para a transformação digital de micro, pequenas e médias indústrias. E o Mover, que aumenta as exigências de sustentabilidade na cadeia automotiva. Muitas vezes, para que o Brasil se torne competitivo, o Brasil tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar no Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações. O debate a nível de mercado internacional, ele é muito competitivo. Ele é uma... Finalmente, o Brasil juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça no Brasil uma política industrial e muitos dela numa parceria entre a iniciativa privada e o poder público.